Você certamente já ouviu falar da carteira digital de trânsito da plataforma gov.br, não é mesmo? Talvez até seja usuário dessas praticidades, pois saiba que elas são soluções desenvolvidas pelo CERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. E para saber um pouco mais sobre esses serviços que vêm conectando governos e sociedade por meio de tecnologias digitais, eu conversei mais cedo com o presidente do CERPRO, Alexandre Amorim. Acompanhe aqui a entrevista. Alexandre Amorim, presidente do CERPRO, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande satisfação conversar com vocês. É nossa também. Alexandre, entre vários desenvolvimentos do CERPRO, tem um que chama bastante atenção, cidadesgov.br, um produto oferecido para municípios que querem promover essa transformação digital tão necessária atualmente. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse produto. Esse é um produto destinado aos municípios e formatado para os municípios. É importante entender que as pequenas e médias cidades têm uma grande dificuldade em realizar o projeto de digitalização dos seus serviços. Então, a plataforma Cidadesgov.br é uma plataforma que atende de forma muito customizada a esses pequenos municípios, aos médios municípios. Onde nós possibilitamos a eles que leve recursos para colocar serviços de forma muito mais transparentes, muito mais acessíveis para os seus cidadãos. É uma forma do CERPRO colaborar para a transformação digital e realmente executar a questão do Pacto Federativo. Democratizar o acesso da informação e o acesso dos serviços públicos a todos os níveis. Não só o nível federal, mas principalmente nas cidades. Afinal, as pessoas vivem nas cidades. E é lá que o serviço precisa ser oferecido também com qualidade. E além de democratizar o acesso aos serviços, facilita muito a prestação dos serviços. Ou seja, o impacto extremamente positivo dessa transformação digital. Pensar que um cidadão, para executar um serviço, ele não precisa mais se deslocar para um prédio da prefeitura ou um prédio do governo federal. Isso nós já estamos economizando o recurso do deslocamento. Além de contribuir com as questões do meio ambiente. Você está tirando o carro, está tirando o trânsito da cidade. Também é uma forma de você levar melhor fluidez na mobilidade. Então, possibilitar que o serviço esteja na palma da mão ou num computador de forma muito mais acessível. Essa é a nossa missão fundamental do CERPRO. E com um diferencial, Alexandre, diante das desconfianças, da insegurança que muita gente tem no mundo digital. E com razão, porque infelizmente há muita fraude nessa área. Ter a marca do CERPRO, uma empresa do governo federal, com uma tradição, com um know-how enorme, é muito bom para os municípios. É importante salientar o GovBR, que é uma ferramenta, uma plataforma desenvolvida pelo CERPRO, onde a garantia de todo o serviço que está disponibilizado ali tem a marca da qualidade principalmente, da segurança. É uma empresa de 58 anos, uma empresa que entende como poucos o Estado brasileiro, que conhece de todos os seus processos, seus procedimentos, o seu trâmite, como funciona. Isso possibilita ao CERPRO desenvolver soluções muito ajustadas à necessidade do nosso cidadão. Então, marca CERPRO é uma marca de qualidade, de confiabilidade. Rapidinho, só para encerrar esse ponto aqui, para a gente tratar de outros, como é que é a questão das atualizações para o município que aderir a esse produto? Se ele quiser, por exemplo, inserir novas funcionalidades, vai ter essa possibilidade? Sim, vai ter essa possibilidade. O município tem autonomia para subir, vamos dizer assim, soluções que ele desenvolva nesta plataforma. Ele tem total governança sobre essa plataforma e com a assistência dos profissionais do CERPRO. Muito. Então, é importante salientar que ele tem condições de avançar na solução como ele quiser. Excelente. Alexandre, um outro destaque das ações do CERPRO foi um desafio assumido junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né? Para revelar projetos que possam contribuir para o programa ABC+, que é um programa de redução de gases na agropecuária brasileira. Isso foi dentro de um evento, né? Isso foi. Com jovens programadores. Comenta um pouquinho essa iniciativa. Esse evento ocorreu na quinta e sexta da semana passada, em Manaus, um racatão, um racatão do bem, onde nós conseguimos concentrar um grande número de desenvolvedores. É uma maratona de programadores. Uma maratona de programação, exatamente. E o mais importante, tivemos grande participação de desenvolvedoras, porque geralmente esse mercado de tecnologia é um mercado, de grande maioria, composto por homens. Então, lá em Manaus, nós conseguimos ter uma grande adesão de mulheres programadoras desenvolvendo as nossas tecnologias. Então, um ambiente de inclusão possibilita criarmos soluções para replicar efetivamente com a plataforma do ABC+, e ainda mais, né? Proporcionar que aquela garotada, aquela juventude tenha um interesse pela coisa pública, fazendo isso com responsabilidade. Então, o racatão, essa maratona de desenvolvimento foi um sucesso. E vamos fazer mais. Que bom. E eu suponho, talvez com bastante razão, Alexandre, que a expertise de uma empresa de mais de 50 anos é muito boa nessa hora de avaliar um projeto de um jovem programador e dar um direcionamento mais eficiente, mais produtivo. Isso. Nós levamos para essa oficina, para essa maratona, vários funcionários do CEPRO que possuem uma trajetória profissional, uma experiência na gestão, na realização e desenvolvimento de softwares, que servem como tutores. Então, as ideias apresentadas, elas foram avaliadas, encaminhadas e até mesmo feitas algumas correções ou algumas possibilidades de ajustes para melhorar a performance dessas soluções. Muito bom. Alexandre, mudando de assunto novamente. O CEPRO vem trabalhando para apoiar iniciativas de inclusão sócio-digital da mulher. Muito interessante isso aí. Especialmente mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade. Você pode dar algum detalhe sobre isso? Sim, nós lançamos recentemente um edital convocando organizações para se inscreverem em projetos onde a mulher, a mulher ribeirinha, a mulher quilombola, indígena, pudesse receber conteúdos para letramento digital. É importante possibilitar que essa minoria, ela entenda o poder da transformação digital. Hoje, transformar digitalmente é incluir as pessoas dentro dessa nova modalidade de sociedade. É porque a gente tem um quadro, desculpa te interromper, de exclusão no país, no caso a exclusão digital, e um dos aspectos aí é o gênero. Então, por isso esse foco nas mulheres. Teve um edital focado para as mulheres e também um edital focado para as pessoas trans. Também possibilitando a inclusão digital e a transformação digital nesses dois segmentos. Importante isso como responsabilidade social do CEPRO. A transformação digital, ela tem que ser desenvolvida nos sistemas e plataformas para governo, mas principalmente para a cidadania. Para a gente encerrar, Alexandre, eu gostaria que você falasse um pouco da visão de futuro do CEPRO. É evidente que não estamos diante apenas de uma empresa de tecnologia. Eu acho que é muito mais do que isso, não é? O desafio do CEPRO é ser uma empresa de inteligência. O importante é isso. A tecnologia, ela é um meio. As pessoas são o centro, mas a inteligência é a grande transformação. O CEPRO detém o conhecimento da coisa pública de forma exemplar. E precisamos elevar o nível de prestação de serviço e isso só faz com a inteligência. É isso que o CEPRO reserva para o futuro, uma empresa de inteligência na área pública. Muito bom. Alexandre Amorim, presidente do CEPRO, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você pela oportunidade e um abraço fraterno.